Fala pessoal da Reda Shopping Chegou esse inverno aqui, eu tô com as mãos geladas aqui E eu preciso ir pra loja, quando em chão, gente, não dá Eu vou usar aqui o meu maior esfregão aqui Quero praticidade, gente Olha só, eu giro aqui na água Trago aqui na centrífuga Já vou se feitar aqui Tiro aqui Aperto a peça aqui Travou E vou limpar a minha loja com rapidez Pão de chão, nunca mais Nesse frio, minha gente, amiga Você precisa de um mop na sua casa Aperto a peça aqui Aperto a peça aqui Aperto a peça aqui Aperto a peça aqui